E aí pessoal, aqui o puto culturista, veio de verdade, então o puto estava parado, mas agora veio com alta velocidade, eu vi que você está a rimar, mas rima, não quero te ouvir no puto culturista. É assim pessoal, todos vamos compartilhar esse vídeo, aqui o puto culturista, estou com DM na casa, é assim. Quem tem ciência, tem que ter paciência, dona Teresa, isso é a natureza, a mana veio a ditadura, ela não tem altura, temperatura, é mancamiatura, não tem como, não tem como, aqui é propósito. Olha, culturista rimou, três rimas, aliás são quatro rimas, rendível culturista, acho que esse vídeo vai bater andamento na internet, eu espero que vocês que são nossos fãs, nos sigam, façam a subscrição no meu canal do YouTube, sigam, o vídeo vai estar em breve a rolar. Aqui o puto culturista, I like thinking Kuduru, One day I will be famous, Şu? Pro manage Vou dormir aonde? É em casa mosquito Vou dormir aonde? É em casa pedisseiro Vou dormir aonde? É em casa mosquito Vou dormir aonde? É em casa pedisseiro Vou dormir avanti, vou dormir avanti, vou dormir avanti, em casa mosquito Vou dormir avanti, vou dormir avanti, vou dormir avanti, em casa pedisseiro A noite eu chorro, pensar em mosquito A noite eu chorro, pensar em pedisseiro A noite eu chorro, pensar em mosquito A noite eu chorro, pensar em pedisseiro Levo caneta na caveta, escreva-se Kuduro para amanhã ter futuro Kuduro com rima que não falta, vou te dar em duas faltas Vou dormir avanti, em casa mosquito Vou dormir avanti, em casa pedisseiro Vou dormir avanti, em casa mosquito Vou dormir avanti, em casa pedisseiro Vou dormir avanti, vou dormir avanti, vou dormir avanti Em casa mosquito Vou dormir aonde? Vou dormir aonde? Vou dormir aonde? Vem casa até dizê-lo Virar pra esquerda Apanha o mosquito Virar a direita Apanha o fede-seiro Virar pra esquerda Apanha o mosquito Virar a direita Apanha o fede-seiro Poxa! Fala na guitarra Apanha o hotel Mio! DJ Junete Deixa o beat rolar Não tenho como Vou dormir aonde? Vou dormir aonde? Vou dormir aonde? Vem casa, mosquito O dormirá hoje, o dormirá hoje, o dormirá hoje É em casa que te serinou